Ele me liberou dois tipos, eu tenho a ROM Recover, que é um método de atualização pelo PC. Se você precisa de uma ROM Xiaomi e não sabe por onde começar a procurar, eu vou te mostrar os três melhores sites para baixar ROM Xiaomi com servidor eficiente, com link direto, sem propaganda e 100% grátis. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial aqui no Brasil dos programas SunPro, um lock tool e outras licenças digitais. E no dia a dia de uma assistência técnica é muito comum baixar ROM, só que às vezes dá um trabalhão para encontrar e sem falar no risco de sites mal intencionados, eu inclusive já tive meu computador com vírus. Mas para te ajudar com esse problema, eu fiz esse vídeo onde eu vou te mostrar os três melhores sites para baixar ROMs de aparelho Xiaomi. Esses sites são os que eu uso aqui no meu dia a dia na assistência técnica e olha que eu baixo muita ROM. E eu sempre encontro as ROMs mais atuais nesses sites. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero te dizer que o meu objetivo com os meus vídeos é te ajudar em problemas relacionados à manutenção de smartphone, você que vive de assistência ou mesmo você que tem algum problema pontual. E toda semana eu trago um novo conteúdo aqui no YouTube. Por isso, se inscreve no canal para que eu possa continuar o meu trabalho e deixa também o seu like, porque assim eu sei que aquele conteúdo que eu trouxe, aquele tema específico, você gostou. Agora vem comigo, vamos lá para o conteúdo. E eu começo te mostrando já o que eu considero o terceiro mais útil site para baixar a sua ROM ou seu firmware Xiaomi. E o site chama Daomi. Ele vai estar, o link na descrição aqui para você baixar. Mas veja que interface simples de trabalhar. Aqui, você já seleciona o dispositivo. Eu vou colocar, por exemplo, Note 8. Aqui ele pede o nome do dispositivo, o nome do modelo. Daqui a pouquinho você vai entender que você pode achar pelo nome comercial do modelo ou também pelo codinome. Eu vou colocar Redmi Note 8 aqui, esse que eu quero, por exemplo. Vamos selecionar o tipo de ROM. Você quer uma ROM global? E qual região? Você quer para a Rússia, global, enfim. Geralmente, aqui no Brasil, a gente usa global, mas conforme a região que você estiver. Ou o modelo que você quer atualizar, você precise de outra versão. Global, e aqui você seleciona a versão da ROM, da mais atual para a menos atual. E aqui eu vou colocar essa versão. Ele me liberou dois tipos. Eu tenho a ROM Recover, que é um método de atualização pelo PC. Você baixa a ROM e aí você vai colocar o aparelho no modo Side Load. E também o modo Fast Boot. Então ele te dá a opção aqui de baixar os dois modos de uma forma muito simples, muito eficaz. Você viu aí que não tem propaganda, não tem nada. É muito simples e rapidão. Por isso, ele ocupa, na minha opinião, a terceira posição. E você vai entender por que ele ocupa a terceira posição no próximo vídeo. O segundo também site excelente para você baixar a ROM do seu Xiaomi é o miuairom.org.fones. No caso, para você baixar direto para fones. Mas ele tem também a opção de tablets. Fica tranquilo, como eu te disse, link aqui na descrição. E aqui o que ele tem de diferente é que você já acha pelo modelo ou pelo codinome. E aí eu vou colar aqui o codinome de um. Eu gosto muito de encontrar o modelo pelo codinome. Porque todo aparelho do Xiaomi, ele tem um codinome. E aí a ROM, para mim, ao meu ver, fica mais fácil de encontrar. Então eu cliquei no modelo que eu quero. Você viu. Desço um pouquinho. Ele já me dá os tipos aqui agora. Global, China, Europa, Índia, Indonésia. Então, vou em Global. Quando cliquei em Global, confirmando. Última versão estável para Global Redmi Note 8 Pro. Direto da Xiaomi. Ou seja, esse site que eu estou te mostrando são ROMs oficiais. Não são ROMs mudadas. Diretamente da Xiaomi. E esse pessoal vai buscando. Muitas vezes os links são direto da própria Xiaomi. E aqui você tem a ROM Recover, como eu te disse. E também a ROM OTA. Que é aquela atualização que você faz de dentro do celular. Nesse modelo aqui, então, você viu Recover e viu OTA. Mas eu tenho também a ROM Fast Boot. Conforme a região que você está. Tem que ficar atento aqui para a região e versão. Então, se você comparar comigo. Prestar atenção aqui. Na versão 12.5.8. Eu tenho essa ROM disponibilizada para o modo Recover. Ou seja, ROM Recover e OTA. Aquela atualização direta. Descendo mais um pouquinho aqui. Aqui eu já tenho a versão chinesa. Eu tenho Recover. E tenho também Fast Boot. E tenho OTA também. Então, esse site mostra. De forma também muito fácil. Muito clara. Muito eficaz. Já acha pelo codinome. E você encontra a ROM OTA, Recover e Fast Boot. Para baixar e atualizar o seu dispositivo Xiaomi. E o primeiro que eu considero um site também muito atualizado. Embora todos tenham muita importância na hora que você vai baixar a ROM. Porque talvez você encontre em nenhum e não encontre em outro. Eu considero esse aqui também um excelente site para você baixar a sua ROM. MeFirme.net. Link vai estar na descrição. Aqui ele acha pelo nome e pelo codinome. Eu vou colar novamente o codinome aqui. Begonia. Redmi Note 8 Pro. E aí ele já me mostra as opções que eu tenho para esse modelo. Por exemplo, aqui você tem China, Global, a quantidade de arquivos que tem. Quando eu clico em Global, eu ainda posso baixar para o modo Fast Boot, estabilizada. Aconselho você. E o modo Zip, estável. Que é aquele que eu vou usar ali para o modo Side Load mesmo também. Então, se eu quero uma ROM Zip, aqui ele já me dá. Aí no finalzinho, ele já me mostra a sequência. Redmi Note 8 Pro, Zip Stable, Global. Então, fica fácil eu baixar a versão que eu quero. E aqui também dá mais atual para menos atual. Você tem a versão 12.5.8 nessa MIUI. E aí vai descendo 12.5.7 e assim sucessivamente. Aqui a versão de Android e aqui a MIUI, a versão da MIUI. Então, esse site também muito bom. Uma vez que eu escolhi, clico aqui em Download. Existe esse Hades, mas é simplesinho. Só clicou em Close. Muito fácil. Não tem que ficar colocando senha, fazendo cadastro, nada disso. Aí você tem dois servidores. Servidor 1 e servidor 2. Cliquei aí no servidor 2. Olha só. Rapidão, ele já começa a baixar aí. No finalzinho, só uma propaganda pedindo para você ajudar. Me pague um café e tal. Coisas do tipo, mas muito bacana. Inclusive, até merece. E deixa aqui embaixo o comentário. Você usa algum desses sites? Você baixa ROM usando o modo OTA? Você gosta de atualizar via OTA? Modo Recover ou modo Fast Boot? Fala para mim, porque o seu comentário me ajuda a trazer mais conteúdo. E também ajuda outras pessoas que vão assistir esse vídeo depois. E agora que eu te mostrei esses três importantes sites, tem um negócio muito importante. Não sei se você percebeu. Alguns modelos você encontra pelo nome e pelo codinome. E você sabe achar o codinome do seu Xiaomi? Versão de Android e MIUI? Não. Então peraí, que antes de te falar sobre esse vídeo, eu quero dizer que o meu objetivo é trazer conteúdo atual. Conteúdo com muita facilidade e de muita compreensão. Eu sempre falo que os vídeos que eu faço, uma criança de 8 anos tem que entender. Então, fala para mim. Você entendeu? Ficou simples de entender? Por isso, além de entender, eu quero que você me ajude a continuar trazendo o meu trabalho. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. É um gesto simples, aparentemente, mas isso me dá uma direção enorme. Eu continuo produzindo mais conteúdo. Eu sei que esse conteúdo, algumas pessoas gostou, você gostou ou não gostou. Quando o meu inscrito gosta de um conteúdo, eu procuro trazer conteúdo semelhante ou com o mesmo tema. Enfim, conteúdo que vai ajudar. Então, se inscreve, deixa o like e me ajude a continuar o meu trabalho. Agora que eu consegui o seu like, consegui a sua inscrição, eu quero dizer para você que eu fiz um outro vídeo, passo a passo aqui, que eu mostro como você descobrir o codinome do seu Xiaomi, versão de Android e outras informações importantes. Isso é essencial para você quando for atualizar. Então, não deixa de ver esse vídeo aqui, porque nele está bem mastigadinho. Então, eu te encontro lá. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!